Bom dia, pessoal. Estou aqui na estrada do Engenho Velho. Estou aqui na Taquara. Estou indo no cartório resolver umas coisas. Quando eu venho no Brasil, sempre tenho alguma coisa para resolver. E depois estou mostrando para você tudo o que vai acontecer no meu dia. Não, cordeira, porque eu não tomei café. E minha mãe vai aparecer hoje, a Penha, minha irmã. Hoje vai ser bem lotado o dia, tá? Fica aqui comigo. Beijo. Rio de Janeiro é lindo demais, gente. Olha isso aí. Que delícia. Vamos passando aqui em São Conrado. Agora a motorista é minha amiga, Alessandra. Ela está no volante porque eu tirei folga. Estamos indo para Copacabana. Alugamos uma cobertura em Copacabana. Para passar o resto dos dias aqui no Rio. E a gente está indo lá pegar a chave. Olha como está o carro. Cheio de mala. Cheio de mala. Essa vista é maravilhosa. Essa vista de São Conrado é maravilhosa. Nossa. Vamos filmando tudo para vocês. É a casinha no meio do nada. No meio do nada não, meio de tudo. Olha a Asa Delta, gente. Que lindo, maravilhoso. Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu amo. Muitos verdes. E aqui a gente vai passar pela Rocinha agora ali, ó. Cadê a favela da Rocinha, pessoal? Olha. Olha o tanto de casa num lugar só. Mã. Muitas casas. Muitas casas. Favela da Rocinha. Ó. Que lindo. Olha esse negócio aí. Pedra, pedra. Essa pedra. A gente vai entrar no túnel Zuzu Angel. Zuzu Angel. Gente, estamos no café tarde. Já fizemos várias coisas hoje. Mas, gente, eu vou continuar aí filmando. E daqui a pouco vai aparecer as minhas princesas que vocês estão com tanta saudade. Até aí minha mãe queria um pãozinho com presunto. Eu desci aqui embaixo. Embaixo do prédio aqui pra comprar, ó. Olha que legal. Dia tarde, umas oito e pouca. Ó, a formiga dele. Aqui tem sanduíche de todo o gosto, viu? Aí eu vou levar aqui pra elas. Pra minha mãe e pra minha irmã. O Brasil é maravilhoso, né, gente? Agora eu tô em Copacabana. Me senti em casa. É uma delícia. Então, pessoal. Vai sair uma rabada, não vai? O que vai sair aí, irmã? Fala aí. Rabada. Essa daqui é a tia da Alessandra, ó. Tô com a mão no rabo de alguém. Que loucura, gente. Tá com a mão no rabo de alguém. Tô com a mão no rabo de alguém. Vai sair uma rabada aqui, ó. Minha irmã. Ai, um rabo de hordo da cor. Sai cansada, mas tá... Aí, ó. Uma loura e uma amorena. Uma loura, uma amorena e a rabada. Vamos comer aqui agora. Minha mãe tá ali. Fala um oi, mãe. Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Dá um tchau pra todo mundo. Minha irmã Penha, dá um tchau. Sobrinho Ítalo. Os primos da Alessandra, dá um tchau. Esse eu sei que é o Igor. Suelen. Suelen e Igor, ó. E depois... Ah, vamos lá em cima conhecer, então. Vamos lá no apartamento. Aqui, ó. Vamos pro segundo andar. O pessoal tá lá em cima, né? Eu e minhas malas ali. Aqui, ó. Outro quarto, Alessandra. Alô? Alô? Eu tô filmando, Alessandra. Mostrando aqui. É, o pessoal tá fazendo rabada lá embaixo. Aí, ó. A tia da Alessandra aqui, ó. Tem outra sala aqui em cima, na cobertura. E amanhã vai ter um churrasquinho aqui. Aqui, ó. De leve. Aqui que é o lugar do cheiro. Vai ter um... Aí, ó. Alisa. Cheio de cerveja. Aqui, Alisa. Aí, tá tudo tranquilo. Amanhã você vem, né? Amanhã você vem pra... Pro churrasco da laje. Essa aqui. Churrasco da laje. Essa aqui gosta da bagunça. Ó. Banheirinho, riu. Banheirinho, ó. Ó, banheirinho. Tem vontade de fazer xixi. Isso aí. Aqui é a churrasqueira. E aqui tem uma hidromassagem, ó. Aqui já... É, é, ó. E ali o Cristo Redentor, ó. De braços abertos, ó. Olha ele ali, ó. É, o Cristo Redentor aqui, ó. E é o que tem pra hoje, né? E é o que tem pra hoje, pessoal. Vamos divertir. Vamos divertir. Eu gosto de casa cheia, pessoal. Casa cheia que é bom. Amo o meu Brasil, brasileiro. Pessoal, ó. Terça-feira, jogando o vôleizinho, ó. Que delícia. Isso que é vida, hein? Quando eu venho pro Brasil, eu gosto de ver isso aí, ó. Isso é qualidade de vida. Isso aí. Equipe... Aulas de vôleibol. Vôleibol. Obrigada. Olha, são coisas gostosas. Esse é o dela? Esse é o dela, é? É. Obrigada. Aí, ó. Que delícia, mãe. Dá fé da manhã das minhas rainhas, ó. Minha mãezinha. Coisinha. Não tá gostando, não? Não tá gostando, não? Minha mãe, ela tem Alzheimer, então. É, às vezes, ela fica parada, pensando, mas não é porque tá triste, é porque é uma doença, assim, entendeu, pessoal? E aí, o que vocês estão achando, tá bom? Tá bom? Café da manhãzinha, tá quente, ó. Lendo. Lindo. Tão de queijo, pão de queijo. E ovinho. Mexido e ovinho. Minha mãe gosta de comer ovinho assim, né, mãe? Minha mãe gosta de fazer isso, ó. Isso aí, mãe. Ovinho. Olha que maravilha, gente Geleia de damasco Ouvinho mexido Visto quente Bolinho Pão de queijo Iogurte Que delícia, hein? Que delícia, hein, mãe? E essa vista é maravilhosa Vista de milhões, né? Olha o açúcar Obrigada Olha o cafezinho, mãe Que a senhora estava querendo Olha o cafezinho Que é esse? É, só que é esse Que delícia Agora já dá pra comer, né? Vamos comer, gente Agora eu vou tomar café com a minha espicezinha Aqui, ó, vocês lá, minha mãe Só coisas gostosas aqui, ó E essa vista aqui, ó Linda Vista de milhões, ó Porque a gente tem de mais precioso, gente A família A família tem que comer Beber o melhor Ser tratada com muito amor A gente tá aqui aproveitando, ó Ali é o que a gente adiantou Tá cheio de helicóptero ali E volta, não sei Deve estar filmando, ó Entra até um churrasquinho ali Churrasquinho Uma jacuzzi aqui Aí, ó Essa é prima da Alessandra Da minha amiga de Nova York Tá aqui, ó Tá bom, amiga? Tá maravilhoso Tá maravilhoso, né, amiga? Que delícia Ô, tia Mãe A tia da Alessandra ali, ó Mãe As tias de Alessandra A Alessandra sumiu, né? É Ela só veio de Nova York, só Sumiu, é Foi lá embaixo Agora a gente tá aqui A gente tá em Copacabana Aqui, ó Minha mãe Minha mãe tá deitada ali Descansando Com meu irmão E a gente tá aqui Eu tô aqui Eu tô curtindo Daqui a pouco eu volto pra Nova York Olha aqui Família Oliveira Representou Trouxe a comida aqui, ó Fez a comida Arrasou Oliveira E aqui, ó E da Atanasis Continuando aqui É Minha estadia no Rio de Janeiro Olha que lugar lindo, Lagoa Estamos na caminha De outro lugar E por ele É E por cima Um pouquinho Do Vaca Peste Vou ver como tá rolando Lá, lá, hein, pessoal Maravilhoso Maravilhoso Cristo Redentor Nossa, espécie Gente, o Rio de Janeiro é maravilhoso E aquilo, né Quando eu estou no Rio de Janeiro Eu não quero ir embora E quando eu estou lá Também não quero ir embora De Nova York São duas cidades que eu amo Nova York E Rio de Janeiro Se pudesse botar as duas Em um lugar só Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo Tem que afastar Tem que afastar Shampoo a seco Funcionou Ei Tá muito fechado Nela, não tá não A Evelyn tá sem braço Temos vários estilos aqui Tipo, não tem roupa Elegante Entendeu? É A Evelyn veio da praia Não foi Olha só, cara Eu sou muito básica A gente não vai fazer Sereia da Disney Gente, vamos dar um oi aqui Hoje é o que? É bagunça Conta aqui o que é hoje Hoje é bagunça É um episódio sem roteiro Cagado De avisar de cagado Aqui, ó A vida é tudo cagado Cara, eu vou te falar Eu peguei essa frase Com você Senhora As pessoas vão Grave um videozinho Posta lá no channel Falando que você vai Eu vim receber a comida É o rei do mate Que chegou pra animar aqui, gente Olha isso O rei do mate chegou Olha isso E é bastante coisa Vamos lá Quer entrar aqui? Bota aqui? Melhor Gente, eu tô gravando O rei do mate chegou Entra, rei do mate Você tá liberada aqui, meu amigo Gente, é muito gostoso O teu rei do mate no Brasil Tô muito feliz com o rei do mate Você é maravilhoso Eu acho que eu não teria coisa melhor Na minha vida Porque eu sou apaixonada Por o rei do mate Cheguei gente Ponto, tem que fazer suspense Porque a raca minélia já está aqui Olha aqui Eu queria lembrar a vocês Que o nosso programa acontece toda terça, quinta Às 14h A gente tem que arrepender na tela Pra você se inscrever Quando eu tô assistindo Eu tô assistindo Eu tô com as pessoas E várias coisas aí E eu queria falar pra vocês Antes de eu chamar de convidados A gente tem um vídeo muito especial Coloca aí, Matheus Eu sempre faço isso nos meus vídeos Ah, gente Olha, liguei a câmera que eu tô falando É de repente muito mais Ai, bota aqui Filma ali Não sei o que Vamos gravar aqui a parte É? Eu faço o Instagram Imagina que é pro YouTube Pro YouTube eu já digo de qualquer jeito Pro Instagram eu já faço mais isso Então dá trabalho Dá trabalho Às vezes eu vejo uma pessoa falando assim Ai, gente, olha só Eu vou lançar um Heels hoje Aí o Heels da pessoa Sério Gente, não desmereça o trabalho de ninguém Já tem um like É desmerecer, não é O Heels da pessoa é tipo assim Vamos supor Como deixar o seu cabelo, sei lá Alinhado Assim, assado Porra, eu tenho duas horas de material bruto Tem vídeos meus Acho que eu demanei dias pra gravar Porque vamos supor Os melhores restaurantes de tal coisa Aí eu vou um dia pra Copacabana No outro eu vou pra Copacabana Os melhores Os melhores de São Paulo O outro não sei o que Depois eu junto aquilo tudo Meu editor começa com a desesperada Hoje em dia eu tenho também Mas eu demorei muito pra ter editou É, porque eu sou Era chata Eu sou chata de hoje Se você ver essa mensagem eu tô Ó, é esse pedaço aqui Aham, não vou desculpar No YouTube eu tenho anos o Marcelo Que na época foi a indicação dele Que eu amo de paixão Mas ela tinha um erro Mas com o Instagram normalmente eu faço Eu tentei pagar uma menina agora pra fazer Assim, não é porque ela não faz bem Mas eu não consigo fazer É, mas eu assim Assim, eu edito rápido no celular E a Lisbeth demora Uma hora e meio Dois, eu edito no vídeo simples Ver as pessoas E assim Eu gosto do meu jeito Quando uma copa Eu vou te perguntar de tanto A gente não pode ligar pra ela bem Se não pode Obviamente tem momentos Que ela vai ficar chateada Já teve, né? Mas muito raro Muito raro Ela tá sempre assim, ó De boa, boa, amiga Tá, uma qualidade Eu acho que é Ela é tipo Não confalha É uma amizade Leve Leve, não sou leve É uma amizade muito leve É muito leve E o defeito da Alessandra Pera, que era cachaceiro A gente tem que ter A espada Não, o defeito da Alessandra Deixa eu ver o defeito da Alessandra Não é um defeito É um defeito que é uma qualidade Eu acho Toda vez que eu vou contar Uma fofoca aparecendo assim Tipo, pra falar mal Ela não deixa eu falar mal da pessoa Ela não, amigo Olha pra esse lado aqui Qual o nome seria o nome disso? Eu sou mediadora Corta barato das pessoas Não Eu sou Olha só O que acontece Eu sou mediadora Humoro Não, eu sou mediadora Eu sempre tento ver o lado Os dois lados Da coisa Não me dá pra falar mal De uma pessoa pra Alessandra Nossa Eu sou da minha Eu sou puxando Eu não diorar muito Nossa, o que acontece também Teve uma pessoa que ela falou Não, aí eu fico Aí, por exemplo Eu tomo as dores dela Tá? Aí o que acontece Ela volta, faz as paz E eu fico com a nossa Ah, isso acontece muito Isso acontece muito E eu sou escorpiana Olha só Renata não sabe disso Nossa, ela acontece demais Eu sou escorpiana Então assim Eu guardo aqui Que faça isso Gente, amiga Olha só Quando eu vim no Brasil Agora Se você mora nos Estados Unidos Vai ter a Green Egg Beauty Nos Estados Unidos Internacional A Alê York É a nossa representante Nos Estados Unidos A Alê 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 Olha só A Alê E a Alê A Alê A Alê A Alê A Alê E a Alê A Alê Em breve a gente vai divulgar a loja Estou muito feliz, obrigada amiga Por estar com a gente nesse projeto E, bom, recados agora, né? Copacabana à noite Terça-feira à noite Lotado Lotado, pessoal Como é que pode não sentir falta Do meu Rio de Janeiro Coisa linda Lotadinho, hein? Estou indo agora no apartamento Vou pegar minha mãe, a Penha, a Tia da Alessandra E vou levar pra comer uma pizza Aqui, ó, aqui vende pizza, ó De repente é aqui que eu vou vir trazer elas Pra comer uma pizzazinha na praia Minhas velhinhas Agora é hora de pizza, ó Que delícia, ó, gente, ó Pizza brasileira é outro esquema, né? Irmã, minha mãe Irmã, meu e sobrinho Só pizzazinha, ó Passando em frente o pão de açúcar, ó Que lindo! Já rodamos hoje esse Rio de Janeiro Estamos indo a Terro do Flamengo Mas é mais linda Que é, que é lindo demais E amanhã vai rolar um passeiozinho de... De barco Pelo Rio de Janeiro Olha como o Rio de Janeiro é lindo, gente Eu tava aqui comentando Eu até... Falei um pouquinho no Instagram Pra quem não me segue no Instagram Segue lá Alisa York Oficial Que lá é o desabafo Aqui eu não desabafo muito, não Porque o pessoal é muito cheio de conversa Tudo que eu falo É... Vira enredo Entendeu? Então eu não desabafo muito Mas eu falei que Aqui no Rio de Janeiro Demora muito as coisas Eu fui na padaria Pra comprar um pão Com queijo e presunto E o café Cara, mais de meia hora Pra me atender O pessoal daqui É devagar demais Pra atendimento Sabe? Demora horas pra atender E tipo assim O padaria vazio Mas eles conversando entre si Mexendo no telefone E eu lá esperando Eu acho que isso É uma das coisas Que me afastam De voltar a morar no Brasil Essa demora no atendimento Fui também no correio Demorou Banco demora Tudo demora aqui Tudo é longo E eu já que esse... Né? Com esse espírito dos Estados Unidos Já Pra mim é tudo rápido Um, dois, três Então Isso pra mim é complicado Mas fora isso Eu viveria Eu viveria aqui de boa Né? Tranquilo Se eu tivesse alguém Pra ir resolver as coisas Porque eu quase dou um troço Quando eu não tenho paciência Eu tenho Pra mim tudo tem que ser rápido Então Eu funciono 220 E essa demora do brasileiro Essa paciência que o brasileiro tem Em demorar pra resolver as coisas Não tá comigo ali O estádio Botafogo Não é Aqui acho que o estádio Botafogo É Botafogo É Botafogo Futebol Clube E é isso aí, gente É um desabafozinho Amo o Brasil Amo o Rio de Janeiro Mas é muito devagar O brasileiro demora muito Pra atendimento E não Tenho paciência Amo o Rio de Janeiro